O nosso Senhor Jesus Cristo leva-se tomado para a zona do lar sagrado que não vejo o galo cantar, que é no cruz com o nome de Jesus. Na capela do Senhor hoje está dizendo a música do tomado principal, que o corpo encranhado há muito tempo. Ângela, Nossa Senhora diz, quando eu fosse dormido, eu tivesse um beijo, do pesadê e da mão friada, da manhã revelada, do teu ver com tu velado na zona do materniste. Quando chegasse na tua cama, em sete anos, achou quatro, espécies, tris, acanici, Nossa Senhora é uma ponteira. A Nossa Senhora te busque para sempre, porque agora eles vão cantar, os cantos que buscam agora. Se não puder chamar para mim, te chamar com Nossa Senhora. Jesus Maria Jesus é velho, o nome do Senhor pela Nossa Senhora. Eu que tu beijo, Jesus ficou. Eu que tu beijo, Jesus ficou. Que vem o Deus perto de ti, que vem o Deus perto de ti, que vem, o Deus perto de ti. Cargada o coração, Jesus, eu mandei o seu Cristo, porque eu falava o filho, ouviu em inspiração com o nome de Jesus. Só que ele te manda em tua paz, e a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe, a tua casa. Deus te achou o teu coração, e eu te amo mais o que eu te amo. Se o nosso Senhor e Deus Cristo tiverem se tomado, estávamos com o afagado, se não vejam o galo cantado, eles querem lutar de novo, na capela do Senhor, está lindando a água. Amém. 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 Amém.